Olá meninas e meninas, tudo bem? Tô passando aqui hoje bem rapidinho pra deixar uma dica incrível pra vocês de um site pra vocês comprarem roupas para os seus filhos e filhas eu estou falando da loja da Titia pessoal, eu fiz um pedido lá em 3 dias estava na minha casa, então assim, super rápido, super rápido me surpreendeu muito nesse aspecto também e a qualidade das roupas são incríveis eles trabalham com roupa desde recém-nascido até 8 anos de idade então abrange aí uma faixa etária bem legal e dá pra vocês vestirem aí toda a família eles têm conjuntos a partir de R$14,90 isso também é incrível outro benefício maravilhoso é o frete grátis nas regiões sul e sudeste nas compras a partir de R$249,00 vocês já têm frete grátis e pras outras regiões, nas compras a partir de R$399,00 todo site é parcelado em até 10 vezes sem juros pessoal, com R$200,00, R$300,00 vocês compram muitas roupas muitos lookinhos aí para os seus pequenos arrasarem no dia a dia eu simplesmente estou apaixonada vou deixar algumas fotos aqui do Enzo, a gente fez algumas fotinhas com os looks da Titia eu fiquei, sabe aquela mãe super babona? ficou incrível o site da Titia está aqui entrem lá para vocês conferirem e tem outro super benefício não acaba por aqui olha que bacana entrem no site e usem o cupom desconto Raquel 5 desconto que além desse preço incrível que vocês já vão ter vocês vão ter mais 5% de desconto usando o meu cupom então o que você está esperando? não perca corre lá